Nós rogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do perpétuo socorro. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindo, bem-vinda. Neste momento especial, estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a existência de Maria é uma plena comunhão com seu Filho. Sua missão é trazermos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Meu irmão e minha irmã, estamos refletindo neste ciclo novenário um tema muito importante, os dons do Espírito Santo. E neste sétimo dia da nossa novena, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre o dom da piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso Espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, Pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias, em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias, e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos neste sétimo dia de nossa novena. Amém. Ó minha Mãe do Perpétuo Socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a confiança que preciso para abrir o coração. Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe do Perpétuo Socorro, Muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, Mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que o seu filho e nosso irmão, Jesus, sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que Ele chamou de Reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Oh, minha Mãe do Perpétuo Socorro, Reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus, feito para mim e para o mundo, e por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuido das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organizo os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha Mãe do Perpétuo Socorro. No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo Mãe do Cristo e Mãe da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a palavra de Deus que pode modificar a nossa vida. Uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. Cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envie a teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Com efeito, toda criatura de Deus é boa e não se deve rejeitar coisa alguma que se usa em ação de graças. Com efeito, essas coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando isto aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido fielmente. Rejeita, porém, as fábulas mundanas e histórias de gente caduca e exercita-te para a piedade. O exercício corporal é de pouca utilidade, ao passo que a piedade é útil para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de fé e de toda a acolhida. De fato, se nos esforçamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, principalmente dos que têm fé. Meu irmão e minha irmã, como é bom poder contar com você neste momento em que nos unimos à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, manifestando nosso amor e nossa devoção a Ela, a filha escolhida, predileta do Divino Pai Eterno. Nesses dias, estamos refletindo sobre os dons do Espírito Santo, recordando que Deus nos ama, por isso nos concede os seus presentes mais preciosos, os dons do Espírito Santo, para nos ajudar a viver bem a nossa vida de fé. E hoje, neste sétimo dia da nossa novena, estamos refletindo sobre o dom da piedade, que é uma reflexão necessária para nós. Piedade, meu irmão, não significa, como muitas vezes nós entendemos, que é ter dó de alguém. Não é isso. Aliás, para o cristão não basta ter dó das pessoas. Aquele que tem dó vê o sofrimento de alguém, mas não se compromete com ele. O cristão precisa ir além. A piedade é algo mais profundo. Ter piedade não é ter dó de alguém. A piedade na Bíblia tem a ver com união com Deus Pai. Por isso, alguém que é piedoso procura sempre esta intimidade, esta união com o Senhor. União de vontades, a ponto de não existirem duas vontades, mas uma só vontade, a vontade do Pai Eterno. Por isso, o piedoso procura sempre realizar na sua vida a vontade do Divino Pai Eterno. Ter piedade, meu irmão, minha irmã, significa considerar Deus como nosso Pai. Ele é o Divino Pai Eterno, o Pai de todos nós. Mas isso tem uma consequência na nossa vida. Não basta reconhecer e considerar que Deus é nosso Pai. Há uma consequência. E a consequência de considerar Deus como nosso Pai é considerar também os outros como irmãos e irmãs. E o dom da piedade nos faz reconhecer isso. Reconhecer que Deus é nosso Pai e que nós somos todos irmãos e irmãs. E que estamos unidos pelo Espírito Santo. Portanto, o homem piedoso, a mulher piedosa, é seguro do amor de Deus na sua vida. A gente não tem dúvidas. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos esta segurança de que o amor de Deus está conosco. E que podemos contar com este amor de Deus. Isto é piedade. O homem piedoso, a mulher piedosa, é quem faz a vontade de Deus. É quem olha para Deus e reconhece que Deus é a sua fortaleza. Que Deus é a sua força. Por isso que nós precisamos alimentar e exercitar este dom da piedade. Porque é justamente a nossa capacidade de reconhecer que a nossa força é o Senhor. A nossa força não é simplesmente os nossos dons e nossas capacidades. Mas é o próprio Deus, a força que nos sustenta. A piedade não nos tira da realidade como muitas pessoas imaginam. Que o homem piedoso, a mulher piedosa, são aqueles que vivem fora da realidade. Não, ao contrário. A piedade nos faz viver o realismo. Mais seguro da presença de Deus. Por isso, quem é piedoso vive na história com esta consciência de que o Senhor está presente na sua história. Por isso reconheçamos, o Senhor nos oferece o dom da piedade. Para que tenhamos esta segurança de que Ele está presente no nosso cotidiano, na nossa história. Como nos ensina a palavra de Deus hoje, toda criatura de Deus é boa. Isto é, precisamos olhar tudo à nossa volta e reconhecer que Deus está presente. E nós, em contrapartida, somos bons ministros de Jesus Cristo. Isto é, os nossos gestos e as nossas palavras devem comunicar esta presença de Cristo na nossa vida. Como ensina a palavra de Deus, nutrido com a palavra da fé e boa doutrina. O cristão precisa todos os dias procurar o alimento na palavra da fé e na doutrina que nos ensina a igreja. Será que nós estamos buscando este alimento? Somos nutridos realmente desta palavra de fé e da doutrina do ensinamento da igreja? A piedade é útil para tudo em nossa vida. Tudo o que nós fazemos deve ser permeado por este dom do Espírito Santo, o dom da piedade. E diz a palavra de Deus, a palavra é digna de fé e acolhida. Por isso, devemos nos esforçar, lutar, porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo. É Ele a nossa força e Ele está presente em todos os momentos da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido e amado povo de Deus, estamos aqui juntos rezando esta novena em honra ao nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. É uma alegria rezar com vocês. Alegria também, porque juntos nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para alcançar as graças em nossas vidas. Rezemos a ela. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Hoje nós temos a alegria de compartilhar o testemunho de Érica Michelani, da Trindade Santos. Ela que é de Teotônio Vilela, Alagoas. E seu testemunho chegou a nós pelo Portal Pai Eterno. Diz ela. Em 2013, meu esposo e eu descobrimos que eu estava grávida. Eu estávamos esperando muito por isso, pois já tinha perdido um bebê anteriormente. Mas como poucas semanas tive um deslocamento na placenta, tive que ficar em repouso. Meu esposo e eu ficamos com muito medo de perder nosso bebê. Foi quando um dia estávamos assistindo a novena dos filhos do Pai Eterno de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pedi a Deus e a intercessão da Virgem Maria para que não permitisse que eu perdesse de novo meu filho. Todos os dias eu assistia às novenas ajoelhada, clamando pela vida do meu bebê. Um dia fizemos os exames e graças a Deus e do deslocamento não existia mais. Minha filha cada vez mais crescia saudável dentro de mim. Hoje ela tem oito anos, nasceu linda, forte e saudável. Se chama Ágata, minha princesa linda. Amém. Obrigado por compartilhar esse testemunho conosco, Erika Michelani. E que você vive em paz com sua família, rendendo graças ao bom Deus por intercessão de Nossa Senhora por essa graça alcançada. E que a Ágata continue crescendo em sabedoria, graça e estatura como Nosso Senhor Jesus Cristo. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não é um devoto evangelizador ou uma devota, venha somar conosco nessa missão. Acesse o portal paieterno.com ou entre em contato pelo telefone Lembrando que este número também é o WhatsApp. Na alegria da fé e na certeza que Nossa Senhora intercede por nós, renovemos a nossa consagração a ela. Ó minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável mão Guardai-me, defendei-me Como filha consagrada a voz, amém Como filha consagrada a voz, amém Querido irmão, querida irmã Recebamos as bênçãos que o Pai Eterno nos traz pela intercessão de Nossa Senhora Por isso, apresente aí a sua vida Apresente também a sua água Para serem abençoadas A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi, Senhor, a nossa oração E chegue até vós o nosso clamor Senhor Jesus Cristo Uni a vossa paixão, morte e ressurreição Os sofrimentos e as dores De todos que padecem Dos que vivem na solidão E de todos que estão doentes Ó Deus nosso Pai Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro De Santo Afonso E de todos os santos Fazei descer a vossa bênção Sobre os vossos filhos e filhas Aqui reunidos Sobre os doentes E sobre todos que estão sofrendo Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Apresente também a sua água Para que seja abençoada Senhor nosso Deus Derramai a graça da vossa bênção Sobre a água que vossos filhos e filhas Vos apresentam Afim de que servindo a vossa vontade E por intercessão de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Seja um sinal da vida Que recebemos em nosso batismo Fazei com que todos os que dela tomarem Ou por ela forem aspergidos Obtenham a saúde e a salvação Seja também motivo de alegria e confiança Para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos Que elas alcancem a graça De levá-los sãos e salvos Às águas do Santo Batismo Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Como é bom podermos rezar juntos Esta novena Manifestando o nosso amor O nosso carinho A nossa devoção A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Também gostaria de manifestar O meu coração agradecido Por poder contar com a sua colaboração No nosso projeto de evangelização Obrigado por fazer parte Desta família de amor E se você ainda não faz parte desta família Dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno Eu te faço este convite carinhoso Venha conosco fazer com que a mensagem de amor E ternura do Divino Pai Eterno Alcance tantos outros corações Ligue para nós no 62-3506-9800 Ou entre no nosso portal www.paieterno.com Muito obrigado pela sua colaboração E é sempre bom rezarmos juntos esta novena Deus o abençoe Mãe do perpétuo socorro Venho a ti e recorro Venho, ó Mãe, me valer Tu sabes quem tu és E apostas alto em minha capacidade De me tornar semelhante a ti Um homem todo convertido A liberdade do reino Repetidamente tu me dizes Que não sou filho de um Deus Cobrador de impostos Mas do Deus vivo Doador da graça Por isso desconcerta-me Tua paciência e tua disposição A submeter-te Às imperfeitas instituições E imposições humanas Ansiando pelo momento Em que não trataremos mais o outro Como um estranho Mas como um irmão Igualmente cuidado Sustentado na existência Chamado à mesma filiação E santidade Hoje eu te suplico Ajuda-me, Senhor A amar como sou amado A doar mais do que me impõe A ser livremente obediente Pois não há recompensa maior Do que me reconhecer Filho do alto Por não reter nada Do tanto que recebi de graça A minha experiência eclesial Está ligada à minha família Que é muito católica Muito presente na minha paróquia E desde pequeno A partir do meu batismo Eu sempre participei Ativamente das atividades da igreja E pude ao longo dos anos Contribuir E foi a partir dessa experiência Contribuindo na catequese Na liturgia Que suscitou no meu coração A possibilidade de consagrar a minha vida Foi ali naquela comunidade Experimentando o amor de Deus A ternura de Deus Entendendo que Deus é amor Que eu consegui tomar Uma decisão de consagração E em 2004 Com 14 anos Eu tomei a decisão De ir para o seminário Então eu conversei com a minha família E pedi essa autorização E foi a partir daí Que eu comecei essa experiência De chamado De seguimento E de entrega No caminho de Deus No caminho do Redentor Então eu sou o Padre Thiago Eu sou natural da Irlanda E a minha vocação iniciou Quando No retiro do colégio Do ensino médio Tinha em torno de 15, 16 anos de idade Eu assisti um documentário Sobre um padre missionário Que saiu da Irlanda E veio para o Brasil em missão E contou toda a sua história No sul do Piauí Nas comunidades mais longe Mais distante Atendendo aquele povo Muitas vezes esquecido E despertou em mim A vocação missionária Imaginei que um dia Imaginei que um dia Eu podia fazer algo semelhante E logo em seguida No ano depois Encontrei com os Redentoristas Na novena de Nossa Senhora Pé-de-socorro E aí descobri que aquele padre Aquele documento Também era Redentorista Então Despertou-me esse desejo Esse querer Esse sonho De ser um dia Um padre Um padre missionário E um padre redentorista Que ia Para as missões Além fronteiras Mais longe Da Irlanda Onde tinha mais Necessidade Principalmente Aquelas comunidades Mais carentes Então eu fui alimentando Esse desejo Esse sonho E sem ainda contar Para a minha família Só para aqueles amigos E amigas Mais próximos Talvez eu não tenha Certeza ainda E talvez aquele medo Também de contar Até um dia Quando já estava Tudo certo Para ir embora Para o seminário Eu cheguei Para a minha mãe Um dia de manhã Aí eu disse Mãe Eu vou para o seminário Porque eu quero ser Redentorista Quero ser padre E duas, três semanas Depois Eu fui E hoje estou aqui No Brasil Em missão Fazendo um pouquinho Do que eu sonhei Naquele tempo Como jovem E aqui estamos No meio do povo Nas comunidades Agora ficou ainda mais fácil Falar com a AFIP Aqui pelo WhatsApp A Ângela tira suas dúvidas Recebe seu cadastro Suas intenções E testemunhos O número você já conhece 62-3506-9800 O WhatsApp AFIP Compartilhando emoção E devoção Sempre com você